Com um novo visual, Rodrigo Simas prestigiou o espetáculo Força Bruta em São Paulo. Assim que as gravações da novela da Seis terminaram, o ator correu para o salão e cortou os cabelos. Será que incomodava? Rodrigo, eu estava sapeando o seu Instagram e vi duas coisas. Você cortou o cabelo. Cortei o cabelo. E o tanquinho. Pois é. O cabelo estava na hora já. Estava um ano por causa de Buggy Ugi, com cabelo longo. E aí resolvi cortar. É bom ter cabelo curto, né? É. E a barriga é sarada, Rodrigo? E esse tanquinho aí? Não, não tem nada, gente. É o efeito da foto. É o efeito da foto, só. Efeito da foto ou não, o ator tem mesmo um corpão. E se tem celebridade, tem Inês Update.